Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal na tarde desta quarta-feira. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, que debate estratégias para o Brasil melhorar seu desempenho nesse setor. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o encontro no Palácio do Planalto. Zé Luiz, o presidente Michel Temer fez a fala inicial aqui nessa reunião, a primeira coordenada por ele da Câmara de Comércio Exterior e apresentou as principais diretrizes, as linhas gerais do que ele acredita ser o mais importante em relação a esse setor para o Brasil. O presidente Michel Temer, por exemplo, disse que comércio exterior pode garantir a retomada do crescimento econômico, o estabelecimento de boas relações comerciais e industriais com outros países e também a geração de empregos aqui no Brasil. O presidente Michel Temer também solicitou os ministros que estão presentes nesta reunião da Camex que se esforcem para eliminar todos os tipos de barreiras, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, em relação aos produtos brasileiros e também para romper um relativo isolamento externo que o Brasil se colocou nos últimos anos. O presidente Michel Temer também estabeleceu estratégias para que o Brasil possa melhorar no ranking mundial de exportações. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Há, portanto, muito espaço para maior e melhor integração do Brasil nos fluxos de comércio e investimentos internacionais. É urgente explorar esse espaço, o que requer política eficiente. E essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. A política de comércio exterior, voltada para o crescimento, tem de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que faça sentido para a nossa oferta exportadora. A CAMEX caberá o mapeamento do que é preciso fazer e a formulação de propostas sobre como fazê-lo. Em entrevista exclusiva à TVNBR, a presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia, afirmou que as micro e pequenas empresas são a alavanca da retomada do crescimento econômico. E o BNDES estuda formas para ajudar o setor que, segundo Maria Silvia, será o responsável pela geração imediata de empregos. Hoje existe uma capacidade ociosa na indústria que, quanto mais sofisticada, menos empregadora é. Então, a base da economia são essas micro, pequenas e médias empresas. O BNDES está buscando canais mais diretos de atendimento, não necessariamente emprestar diretamente, mas ser mais efetivo, chegar mais perto. Nós estamos nessa discussão urgente aqui dentro do banco, de como a gente pode ser mais eficaz nessa ajuda da retomada. E o programa de concessões, ele é crucial porque, como eu disse, vai trabalhar um incentivo que é importante para todos os setores. Ele vai trabalhar produtividade, eficiência, logística é mandatório. Nós estamos falando de geração de emprego imediata com esses projetos, que é importante. E, num segundo momento, estamos falando de competitividade e produtividade. O novo modelo de ensino médio com currículo mais flexível e investimentos em escolas de tempo integral. Estas são algumas das mudanças anunciadas recentemente pelo governo, que aguarda uma análise no Congresso. A proposta é considerada uma das maiores mudanças na educação nos últimos anos e, segundo o Ministério da Educação, está em sintonia com modelos de países mais desenvolvidos. Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com 13 disciplinas, e entrar em cena com quatro áreas de conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é único, com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de três anos para todo o ensino médio, o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em duas etapas de um ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos dois momentos, português e matemática, vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola. E eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante, sim, você escolher o que você gosta de fazer, porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai ter, vai ser, você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir um bilhão e meio de reais para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio, nesse regime, até 2018. Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática, mais o conteúdo da base nacional curricular, e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal, 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 a